Lembra do novo Mega Drive da Tectoy? Sim, aquele lançado em 2017? Saiba tudo sobre o novo Mega Drive e as suas atualizações. Conheça agora a última atualização e o que mudou nele. Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a última atualização do novo Mega Drive da Tectoy. Sim, esse que foi lançado em 2017. Emoções fortes, podemos sentir. E nessa última atualização a gente vai fazer uma comparação do áudio, da parte visual, quem foram os seus responsáveis. E no meio do vídeo, é claro, algumas curiosidades. Não dá nada. Eu acabei de ligar o novo Mega Drive. Quando você compra o novo Mega Drive, ele vem com essa atualização. Vou pegar aqui o controle, o controle está no chão ao vivo, é assim mesmo. Eu acabei de entrar aqui. A gente aperta o botão, tem ROM 1 e ROM 2. Eu vou colocar em ROM 2 e eu vou fazer um teste de um jogo. Vai ser um teste rápido. Aqui é a parte visual, um layout bem legal. E ainda bem que tiraram essa música que está tocando, que essa música ia tocar alguma coisa. Vamos colocar aqui um jogo. Ele nem está aqui o jogo, quer ver? Nem está aqui. Ele está na primeira pasta, na ROM 1. Lembrando que nessa época, dava para você colocar 6 pastas, né? E não dava para colocar mais de 100 jogos por pasta, né? 50, alguma coisa assim. Aqui, achei o jogo. Vamos testar aqui o Sonic 3. Por que o Sonic 3? Porque ele tem os áudios agudos, né? E aí você vai ver, ó. Carrega até mais rápido que Everdrive, tá? Todos, até o chinês. A gente entra aqui no jogo Sonic 3. Olha o barulho, olha o som, mano. A gente já vai colocar a última atualização e a gente vai ver a diferença. Start aqui, ó. O Sonic chega na praia. Presta atenção nesse barulho do pulo do Sonic. Parece que ele está dentro de uma bolha. Olha os anéis. Voltei, já não aguentou, filho. Voltei, já foi embora, filho. Bom, e aí a gente joga um pouquinho, só para vocês terem uma ideia do... Opa! Ao vivo é assim mesmo. Jogando de lado com óculos, né? Não dá nada. E aí a gente tira uma noção. A gente tirou a noção do... Cara, era a jogatina perfeita ali, mano. Chegamos aqui, ó. No primeiro boss do jogo, cara. Nossa, você viu que bateu ali, nem som não fez, mano. Desligamos aqui. Agora a gente vai mostrar a última atualização e o que será que mudou. Então, bora lá. Atrás do novo Mega Drive, ele tem uma entrada para cartão micro SD. E ele vem de fábrica com um cartão de 8 GB, né? E aqui está a primeira atualização e aqui está a atualização mais recente. Agora que eu já troquei de cartão, bora ligar e ver a nova atualização. Quem são os responsáveis por ela, né? E primeiramente, eu quero dar todos os créditos desse vídeo para o Neto. Por quê? Quem é o Neto, cara? Lembrando que aqui agora, agora já está com um sistema operacional diferente, né? Pode ver, ele faz uma verificação na memória, verifica as portas, identifica o que tem um controle de seis botões, não há... A porta do Master G está ausente. E aí ele vem aqui para uma outra configuração. É o Neto MD-DOS, né? O Neto é um cara, um programador, que ele tomou a frente, ele, como fã, ele pegou, ele corrigiu todos os erros de áudio que o novo Mega Drive tinha, né? E aí acrescentou algumas melhorias. Tanto uma delas é a interface que vocês estão vendo. Ele demora até um pouco mais para ligar, né? Mas eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. O que significa Neto MD-DOS? Neto Mega Drive Disk Operation System. E, caras, o Neto fez simplesmente um trabalho incrível, né? E aí, colecionador, eu estou vendo aí que as pastas agora, o modo de navegação é diferente, né? E aí a gente entra aqui, a gente aperta o botão C, ele vai navegando por essas pastinhas. O Neto dá a clareada nisso aqui, que isso aqui não dá para ver, não. Eu fiquei meio perdido a primeira vez, né? E aí a gente entra aqui em ordem alfabética. Cara, se a gente apertar o A, ele tem as opções para você navegar nas opções do novo Mega, que agora ele tem outras funções, mas isso é desinteressante. Então, não aperta o A não, aperta Start, ele vai carregar e ele vai jogar você para a biblioteca completa do novo Mega Drive. E essa separação, quem fez foi o Danilo, de lá da comunidade do Mega Drive, um outro fã que fez um trabalho simplesmente incrível, né? Deixa eu só apertar aqui, sair apertando Start, a gente entra aqui, ele vai carregar, ele está entrando na pasta de jogos com a letra S. E, cara, esse Danilo é zica. Mano, ela juntou o Danilo e o Neto, mano, você é louco, velho, os deuses da comunidade do Mega Drive, do novo Mega Drive. Aí os caras, né, o Neto fez um novo visual e o Danilo, ele pegou, ele colocou arte em todas as ROMs. Imagina você pegar toda a existência do Mega Drive, um por um. Essas ROMs funcionam no Mega normal, né? Só que elas são, vamos resumir, são ROMs originais que foram hackeadas e adicionaram imagens para essas ROMs, né? E aí, dentro do jogo aparece essa fotinha. E isso aí aparece no Everdrive também? Não! Só o novo Mega, porque construíram esse sistema justamente para o novo Mega, né? Então, a gente entra aqui, Sonic 3. Vamos carregar aqui o Sonic 3? Apertou Start e... Apertou Start, está carregando aqui. Cara, ficou simplesmente sensacional. Sobre aquela musiquinha que eu reclamei lá da primeira atualização, eu não sei se tem essa musiquinha, se dá para colocar, se dá para habilitar isso. Neto, por favor, responde a galera aqui no comentário. Ó, vou até aumentar. Neto, responde a galera aqui no comentário. O áudio ainda está um pouquinho distorcido, mas ele já está bem mais próximo do original. Já não é aquela bagaceira que dava dor de ouvido, né? E detalhe, eu como um colecionador, eu fui uma das primeiras pessoas a criticar o novo Mega Drive. Cara, a crítica serviu. Você sabia que a Tectoy, ela pediu para remover aquele primeiro vídeo meu, o recado para a Tectoy? Os caras não gostaram, mas os caras ouviram, né? O vídeo não foi removido, né? Mas ele foi solicitado para ser removido, né? E ainda está no ar, tanto ele como todos os outros, né? E aí você vê as batidas, ó. Ó, o anel não tem mais aquele barulho de anel do inferno, que tipo você... Que dói os ouvidos. Ó, eu fiz o mesmo erro, duas reis jogando do mesmo jeito. Vamos ver aqui, ó. Vamos só chegar no mestre ali, ó, para a gente ver. Aí você fala, caralho, colecionador, você é ruim pra pano, caramba, hein, mano? Sobe, 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 subiu! E aí a gente vê a mudança no áudio, a qualidade ficou muito boa, né? Prof. Colocionador, qual atualização que é essa? Onde que eu baixo? Cara, se você quiser baixar as rons, né? Grupo 1, colecionador, Facebook, né? O link está na descrição. Essa atualização é a 1.11, né? E, cara, simplesmente o Neto fez um trabalho fantástico, né? Mas a Tectoy, ela não ficou só olhando, só de zói, não. A Tectoy, ela também, na época, né? Que os fãs criticaram muito, né? A Tectoy, ela lançou a atualização 2.0, né? E essa atualização também trouxe melhorias, mas como o Neto, é a primeira vez que eu vejo um fã fazendo algo em pró da comunidade pra ajudar todo mundo no geral, assim, sabe? Porque se não fosse o Neto, acho que acredito eu que a Tectoy, ela não conseguiria alcançar as atualizações de melhoria, né? Não quer dizer que a Tectoy não tenha tentado, né? Hoje, com a nova atualização, o Mega Drive tá muito mais jogável. Então, você que vai comprar um Mega Drive, ou você que já tem baixas atualizações, e, cara, aí você vai ficar com o console 100%, né? Quatro anos depois, a gente entrega, o pessoal entrega um novo Mega Drive com um visual muito atrativo. Então, muita gente sabe dessa informação, mas muita gente desconhece, acredita que o novo Mega Drive parou lá atrás, lá, com essa atualização antiga, a primeira que eu mostrei. Curiosidades! Você sabia que o novo Mega Drive da Tectoy, ele de fábrica, ele vinha com 22 jogos? Porém, existia um jogo secreto que dava pra você destravar ele. O nome do jogo é Super Hang-On. E se você quiser aprender a destravar, o código desse jogo secreto está na descrição. Muita gente não sabe, mas o novo Mega Drive, ele teve uma camiseta oficial. E essa camiseta, ela só foi distribuída para as pessoas que participaram do lançamento do novo Mega Drive em 2017. Se você quer saber mais sobre o novo Mega Drive, eu vou pedir pra você, aí, agora, se inscrever no canal do Colecionador, clicar no like, deixar o seu gostei, é claro, se você considerar e quiser ver mais conteúdo de qualidade desse, você pode se tornar um membro do canal O Colecionador. Se você sabia que o novo Mega Drive da Tectoy, ele foi lançado no dia 4 de maio de 2017, sim, nessa data, caiu numa quinta-feira. E como eu sei disso? Porque eu estava lá, eu participei do evento de lançamento do novo Mega Drive da Tectoy. Porém, alguns dias antes, uma galera já começou a receber as suas unidades. Mas a data oficial de lançamento no Brasil é essa. E nesse dia, não foi só simplesmente uma data comemorativa, mas foi um dia muito especial para mim, que sou muito fã da SEGA, do Mega Drive, da Tectoy. Nesse dia, eu conheci o presidente da Tectoy e eu também conheci o CEO da SEGA, né? E é claro, eu estava acompanhado dos meus amigos e foi um dia, simplesmente, pra mim, inesquecível. Você sabia que o novo Mega Drive da Tectoy, ele teve a sua variação de caixa mudando apenas uma etiqueta? Uma das edições vem com uma camiseta do Sonic dentro dessa caixa. Uma outra variação de caixa é uma que vem com uma outra etiqueta, mostrando que vem agora com dois controles de três botões. O preço do novo Mega Drive da Tectoy foi lançado oficialmente a R$400,00. E hoje em dia, atualmente, ele está custando R$459,00 no site. E aí? Eu acredito que essa seja a melhor hora para você comprar um novo Mega Drive, você que já tem, atualizar o seu e deixar ele, ó, timindo. Mas comenta aí o que você acha desse novo Mega Drive da Tectoy com essa nova atualização. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um. Mega Drive, um passado... Agora! Alô, Tectoy! ... ... ... Tchau.